Tô começando mais um vlog pra vocês à noite Os crianças tão ali Na verdade só o Luan e o Leandro não quis vir Eu tô numa correria, gente Uma correria de louco Tá muito, muito desgastante pra mim Eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo Porque esse primeiro mês que eu passei aqui Foi só de cartórios, título, de eleitor Essas coisas, essas burocracias Que sempre que a gente vem A gente tem que renovar, regularizar Essas coisas, então, tá muito corrido Olha aqui onde eu tô, tudo inovável Aqui na Avenida Beira Mar Gente, olhem essa delícia A gente compra aqui o camarão que a gente quer E pede pra frutar ali Na hora Olha o movimento Que tá isso aqui Acabou de sair pessoas ali A gente aproveitou pra pegar a mesa Porque tá concorrência Minha cunhada Curtindo o Baby Lael Olhem a visão maravilhosa Que a gente vai comer aqui E o Luan, como sempre Tá queimado Porque a gente fala pra ele Passar o protetor solar e... Né? Nada de protetor solar Mais alguns dias E tudo isso aqui acaba E a gente vai voltar por frio Lá na Bélgica Ai meu Deus Todas essas comidas maravilhosas Os parques, praias Tudo de bom Com o rosto sempre suado Mas é a realidade E por enquanto a gente tá aproveitando A gente veio aqui numa prainha aqui de... Do Ceará Chamada Cumbuco A gente tá aqui num parque chamado Aquabiat Muito bom pras crianças Inclusive Eu quase nunca tô com eles, né? Porque sempre que a gente chega em uma praia Em algum lugar Eles já correm A felicidade da minha vida, gente Que delícia, mamãe Ai, saúde Saúde Olha o cabelo, gente Como cresceu Chega a estar dando voltinhas aqui Agora, você tomou um banho gostoso? Olha a careta Olha a careta Que aprendeu a fazer Gente, eu tô amando cada dia mais essa vida Né, meu amor? Agora a gente vai comer aqui um petisco Ver se isso não é um espetáculo Com essa paçoca E as crianças resolveram me comer no sol Olha a cor dele, gente Cês tem noção? A cor do Luan, que era branco Olha a cor dele A gente passa protetor Mas não deixa de se pronunciar Mais um dia de vlog pra vocês Todo mundo aqui no carro Estamos indo no Via de Parque A verdade era que a gente pretendia ir duas vezes Mas foi muita correria A gente, na verdade, nem teve férias Porque a gente teve uns probleminhas pra organizar Documento Papéis Como a gente passa muito tempo sem vir aqui no Brasil Fica uma correria Visita um amigo Visita familiar Vai aqui Vai ali A gente perdeu também muito tempo indo no centro Comprar as coisas que a gente não tem lá na Bélgica E tudo isso O tempo foi passando Foi passando E a gente não sai muito Então agora a gente tá aqui nessa reta final E a gente agora vai aproveitar pra curtir E só a paisagem, gente Vale super a pena Chegamos nesse lugar maravilhoso Olha quem encordou Do soninho gostoso As crianças estão simplesmente ansiosas Né? E você, meu amor? Onde você está? Muito fascista Gente, agora é só curtir essas maravilhas Olhem que paisagem maravilhosa Olhem isso aqui atrás de mim Muito lindo E as crianças, ó Correndo Os meninos estão o tempo inteiro falando Mãe, vem Mãe, vem Mãe, vem Onde você veio? Onde você veio? Que felicidade, filho Olha, qual vai ser a nossa primeira diversão Qual vai ser, filhão? Vocês tem noção? Vocês tem noção do que ele está aprontando A felicidade dessa criança? Está cheio de água aí, filho, tá? Tem água aí, filho? Que gostoso É que enfim, mamãe, eu achei meus irmãos Achei Olha, alegria, gente Ele está simplesmente maravilhado Olha que maravilha Eu acho que ele achou uma nova atração Você achou uma nova atração? Foi? E o Luan e o Leandro Novamente sumiram Não sei mais onde eles estão Olhem o tamanho desse dragão, gente Olhem isso aqui E ele sai lá Você tomou banho gostoso, tomou, meu amor? Olha, gente linda Eu estou tão relaxada Olha aqui a folga da criança Tomou banhinho Já se trocou, né filhão? Agora vamos dar um papo pra ele Colocar ele pra dormir Porque a gente vai revezar Ele vai sair um pouco e depois eu Né, moço lindo? Colocar ele pra passar pra aí, beleza? Acabar eu tenho medo Acabar eu tenho medo Acabar eu tenho medo Acabar eu tenho medo Acabar eu tenho lá dentro do colchão Hora de ir embora E olhem essa multidão A gente veio pra um lugar bem calmo Bem tranquilo Pra gente aproveitar a última semana das férias Estamos voltando pra Bélgica E a gente veio o quê? Descansar Porque a gente tá precisando de descanso De calmaria Aqui, gente, é um lugar super agradável Não tem barulho de nada Sabe aquele chalé bem tranquilo? Acabamos de chegar, né mamãe? Ainda não descarregamos nada O que esse moço fez? Sujou a blusa De quê? De quê? Eu vomitei, mãe Um pouquinho, mãe Por isso que eu comi muito O Luan passou a semana um pouco Meio adoentado Ele ainda tá meio assim hoje, olha O olhar dele tá bem caído A gente adiou a reserva Que a gente tinha feito dois dias Mas aí no terceiro dia não deu mais Porque a gente já tá indo embora Agora daqui três dias A gente veio passar aqui duas noites só Só mesmo pra repor as forças mesmo Gente, tudo de bom Tudo tranquilo Muito verde Tudo aquilo que eu amo Muito verde Olhem as minhas unhas Muito verde Ali tem um parque aquático Quem tá gastando, meu amor? Ah! Ai, segura eu Senão eu caio É um chalé bem pequeno, gente Aqui tem uma cama Oalhas O nome aqui, olha É Mirante das Gamboas Nós passamos no caminho Compramos muitos cajus Pra quê? Pra mim fazer um doce de caju Ai aqui tem um banco Pra gente trocar os sapatos A mesa Uma pia Oi Banheiro Uma ducha E aqui tem o quarto do casal E aqui mais uma cama pra uma das crianças A caminha do Laio a gente trouxe Tá aqui Aqui tem um guarda-roupa Tudo bem simples Quem gostou da rede? Ah! Ai! Quem gostou? Fala, gente linda Aqui é muito tranquilo Ah! Fala, gente Eu tenho uma novidade Nasceu mais dois dentinhos Nasceu mais dois dentinhos Olhem a evolução Vocês estão entendendo o perigo? Olhem a evolução desse garoto Ah! Caiu! Bom dia, flores do dia Olhem quem acabou de se machucar Cadê esse olho? Ele se machucou aqui, olha Na cabeceira da cama aqui Porque ela arranha um pouco E ele encostou aqui a cabeça E puxou assim Aí aqui tem uns altos relevos E ele acabou machucando Tem chulé E deixa chupeta pra mamãe Dá Você sabe pegar a chupeta Pra colocar na boca, sabe? Mostra pro pessoal Mostra Ai! Que gatosa! A pessoa aventurou Pegou um caju Não contente Que é pegar aquele ali, olha Aê! Fala sério O tamanho desse caju, gente Ai, que delícia Tchau!